O que quebrou? Caracaramba! Olha lá que bonito! Aqui a gente está em Pequim, onde teve as Olimpíadas de Pequim Esse aqui é o famoso Ninho do Passo E aquele lá é o Mega Cubo E esse aqui é o Bruno, morrendo de fundo Está frio pra caramba mesmo A gente estava lá dentro do Mega Cubo hoje Amanhã a gente deve vir aqui E... Para entrar O que é isso? 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 Onde? Não, não, não. Vamos lá.